Sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou falar 15 dicas do iniciante até o avançado para vocês. Tentei não repetir nenhuma dica que eu já tenha passado anteriormente em um outro vídeo desse mesmo estilo e vou abranger todos os rankings, desde o ouro até os Grand Champions. Então fica aqui comigo, se você quiser subir de rank e não sabe o motivo de você ficar travado no rank atual que você está, entra no primeiro link da descrição e vem até um coach comigo. Então vamos começar com a primeira dica para vocês, lembrando que elas não estão em ordem da mais fácil para mais difícil, estão aleatórias. Primeira dica, use os Resets na grande área. Eu vejo muitos players falarem que sabem pegar o Reset, mas não sabem o utilizar, então eu vou passar essa dica de ouro para vocês. Assim que vocês pegarem o Reset, preste atenção aonde você está no meio do campo, evite usar o Reset muito longe do gol inimigo. Se você usar o Reset perto do meio do campo, ele basicamente vai ser inútil se usado sozinho. Então tente fazer da seguinte forma, quando você sair para o seu wall drag ou então air dribble, não pegue o Reset logo no primeiro hit, dê mais um ou dois toques na bola para carregar ela um pouco mais para frente e quando ela estiver perto da grande área do gol inimigo, pegue o Reset e use ele. Sempre tente usar o Reset dentro dessa grande área do gol inimigo. Você pode pegar o Reset logo de cara assim que você sair da parede, mas tente carregar a bola antes de usar o Reset para finalizar. Ficará muito mais imprevisível a sua play. Segunda dica, aumentar o Nameplate Scale. Nameplate Scale é o tamanho do Nick dos jogadores, então aumentar o Nick vai fazer com que algumas situações você saiba se o oponente está perto ou longe. Nameplate Scale é o tamanho do Nick dos jogadores, então aumentar o Nick deles vai fazer com que algumas situações você saiba se o oponente está perto ou longe. No Kick Off ajuda muito a identificar onde o adversário está e assim você consegue o antecipar. Por exemplo, se ele dá um fake, vai ficar muito mais claro que é um fake se você deixar o nome dele muito maior do que realmente já está. Se você deixar o Nameplate Scale do oponente muito pequeno, você pode ter uma dificuldade de perceber essa distância. Então vá no menu, interface, escala do nome do jogador e aumente para 200. Terceira dica, Kick Off seguindo o meio do Nick. Juntamente com a escala do nome do jogador que foi a dica anterior, você consegue ganhar mais Kick Off não só percebendo fakes, mas entendendo o posicionamento do inimigo. O que importa no Kick Off é o último hit e não o primeiro. Tentem pensar dessa forma. Tentem mandar a bola para onde ela tem mais espaço para ir. Chegando centralizado no meio do campo, a bola não tem para onde sobrar, porque você está bloqueando a passagem dela para o seu campo. Você pode se aproveitar disso se seu adversário cair fora do centro. Então olhando para o nick dele e ver que ele não está centralizado no campo, você pode tentar forçar um hit de alguma forma, onde o último hit acerte você e volte para onde a bola tem mais espaço para sobrar. Quarta dica, dá like e se inscreve no canal. Sério rapaziada, canais de tutoriais são muito prejudicados, pois o pessoal vê o vídeo, pega a dica, pega o que precisam e nunca mais voltam. Mas no canal eu explico muita coisa além de fazer vídeos com outros youtubers também. Me dê essa chance, se inscreve aí e vamos continuar com o vídeo. Quinta dica, Setups. Setups resumidamente é quantas formas diferentes você consegue fazer a sua play. Já assistiram freestylers que eles vão fazer um ar dribble saindo de ponta cabeça, de costas, pela trave do gol. Isso é Setup. Você precisa melhorar seus Setups. Então treinar só no custom training seus ar dribbles e resets, por exemplo, pode ser um erro. Porque lá nos custom trainings a bola sempre vai da mesma forma. Tentem fazer mais no free play, chutando a bola na parede de forma diferente para que ela saia da parede. Às vezes ela vai mais alta, às vezes ela vai mais baixa. Isso fará com que sua play não dependa de que todas as condições estejam favoráveis para você. Assim você vai conseguir ser um player muito mais completo. Então, independente do seu ângulo ou posição, você vai conseguir subir e fazer sua play, se você tiver um bom Setup. Sexta dica, antecipar players. Antecipação de player é o ato de você observar o inimigo e dependendo da posição dele, tomar sua decisão para antecipá-lo. Players que vão fazer uma defesa, por exemplo, vamos olhar para o nariz do carro do inimigo e ver para onde ele está apontado. Sabendo a direção e a velocidade que o inimigo está, conseguimos identificar mais ou menos se ele vai chutar ou dominar a bola. E pensando nisso, conseguimos tomar uma decisão de recuar e ou reposicionar, avançar e etc. Então olhem sempre mais ou menos ali para o nariz do carro dos inimigos para tentar conseguir antecipá-los. Sétima dica, manter a bola perto. Você precisa dominar mais a bola. Quanto mais toque você der, melhor você vai ser. Chutar a bola para frente sem pensar vai fazer você você simplesmente dar de presente essa bola para o inimigo e eles vão começar um contra-ataque com você. E toda a pressão que você poderia criar em cima deles vai se esvair, vai se perder. Então evite chutar desnecessariamente. Chute nesses momentos quando você for fazer uma defesa, quando você estiver zerado, quando você for dar um passe para um amigo seu, quando estiver open ou então você tiver cara a cara com um gol, consegue fazer um chute muito forte no contrapé do goleiro, esse tipo de situação. E por último, acompanhar a bola. Ou seja, você vai dar um toque nela, você vai chutar ela para frente e logo em seguida vai tentar dar mais um hit. Como é caso de sidewall, double tap, coisas assim. Dessa forma, você controlará muito mais a bola e de uma maneira muito melhor. Oitava dica, siga em diagonal. Siga seu amigo em diagonal em relação ao meio do seu gol. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando você for seguir seu amigo no x2, você tem que imaginar uma linha invisível que traça seu amigo até o meio do seu gol. Quando seu amigo estiver mais na lateral do campo, você tem que seguir ele em cima dessa linha, porque dessa forma você não deixa a abertura para o adversário aproveitar. Se você seguir muito lateralmente, cria-se aqui uma abertura entre vocês dois. E qualquer bola que passe no meio desse gap, nessa abertura, ninguém vai conseguir pegar. Se você acompanhar ele pela essa linha diagonal, essa abertura não vai mais existir e você consegue acompanhar seu amigo e ajudar numa pressão lá na frente. Nona dica, reset ou ar dribble. Uma dúvida que vocês podem ter é quando eu uso reset ou então quando eu uso meu ar dribble normal. Bom, pensando nisso, aqui nos níveis mais altos, geralmente a regra segue assim. Se temos tempo, ou seja, não tem ninguém prejampando a gente ou tentando nos atrapalhar de alguma forma, levamos para o reset. Se não temos tempo, tentamos passar por cima ou por baixo deles com um ar dribble. Claro que você pode ir para um reset para realizar um fake, por exemplo, mas geralmente esse vai ser o pensamento. Se eu tenho tempo, eu vou para o reset. Se eu não tenho, eu levo para um ar dribble, tentando passar por cima ou por baixo. Décima dica, misclick. Você misclica muito? Quando vai subir aquele aéreozão, aquele feche aéreo, você flipa para trás? Ou quando você vai aplicar um flick, por exemplo, você dá dois pulos? Isso acontece por conta do seu Dodge Zone. Essa dica é somente para quem a controle. Se você é teclado, mil perdões. O Dodge Zone nada mais é o quanto você tem que levar o seu analógico para as bordas, para o segundo pulo funcionar como um flip. Então, quanto maior o Dodge Zone, mais eu preciso levar o meu analógico até as bordas para o segundo flip funcionar. E quanto menor, menos eu preciso levar para o segundo flip funcionar. Se você misclica flipando, ou seja, você vai subir aquele aéreo e você faz um flip para trás, aumente o seu Dodge Zone. O meu, por exemplo, é em torno de 0,80. Se você misclica com muito double jump, ou seja, você vai aplicar um flick, ou então você vai tentar fazer alguma outra play nesse sentido, e você acaba dando dois jumps sem querer, ao invés do flick, né? Abaixe um pouquinho a sua Dead Zone. Décima primeira dica, bolas que voltam ao meio. Lá ele infinito. Quando eu falo de bolas que voltam ao meio, eu digo que bolas que batem no seu backboard, nos corners ou nas laterais que vão voltar ao meio do campo, você precisa antecipá-la. Se você deixar essa bola bater e voltar no meio do campo, sempre vai ter um cara com um canhão para finalizar esse gol. Então vocês precisam treinar e realizar essas leituras e pegar esse tipo de bola antes que ela termine, ou crie um caminho para que o time adversário consiga esse ângulo e finalize. Então sempre tente antecipar esse tipo de bola aqui, antes que ela bata na parede e volte ao meio, você precisa pegá-la. Décima segunda dica, Speed Flip maior que Wave Dash. Speed Flip e Wave Dash são mecânicas de propósitos iguais, utilizadas em situações diferentes. Ambas são mecânicas de recobre, ou seja, servem para acelerar o seu carro sem a necessidade de você gastar todo o seu boost para isso. E quando combinadas são excelentes. Se você faz um Wave Dash na sequência de um Speed Flip, você está agora em Super Sonic sem gastar R$1 de boost, mas se você utilizá-las no momento certo. Wave Dash é feito para o momento onde você está caindo ou saindo da parede e o Speed Flip é para acelerar sua movimentação pelo campo no chão. Se você fizer um Wave Dash no meio do campo, você vai estar atrasando você mesmo, além de aumentar a chance de misclick. Wave Dash é mais lento saindo direto do chão, quando comparado com um Speed Flip. Por isso, utilize ambos nos seus devidos lugares. Se você vai fazer um Speed Flip para sair da parede, você vai demorar muito para voltar ao chão. Então, quando estiver caindo, faça um Wave Dash e quando você já estiver no chão, andando pelo campo, faça Speed Flip e não fique dando esses pulinhos com Wave Dash. Terceira dica, jogue todos os modos. Cada modo de jogo, tem uma coisa diferente para te ensinar. Por exemplo, X1 te dá mais consistência e melhora seu poder de ataque com plays individuais. X2 melhora suas mecânicas e velocidade. X3 melhora sua noção de jogo, como decisões, observação de campo, gerenciamento de boost e etc. Então, cada um dos modos do jogo tem algo para te ensinar diferente. Se você se limitar a jogar um ou apenas dois modos, você vai estar atrasando sua própria evolução. O certo é você estar dois ranks para cima ou abaixo em cada modo de jogo. Ou seja, se você está Champion 1 no 2v2, o certo é você estar entre Champion 3 ou a Diamante 2 nos outros modos. Se você é Champion 3 no 2v2 e Diamante 2 no 1v1, podemos ter uma ideia que você tem dificuldade de finalização, pois o rank é muito desigual entre esses dois modos de jogo. Então, certifique-se que você esteja dentro de pelo menos dois ranks ou abaixo ou acima em todos os modos. X1, X2 e X3. Décima quarta dica, não saia da parede de lado. A parede para novos players pode ser um baita desafio no começo do jogo. Vendo o rank mais baixo fazendo coach com vocês, percebi que isso é um padrão da grande maioria. Vocês pulam e não giram o carro para ajustá-lo. Grande parte dos ranks menores pulam da parede e tentam voar direto de lado. Se você faz isso, você automaticamente vai inverter seus controles de propósito sem perceber. Então, para evitar qualquer tipo de dificuldade de controle do seu carro no ar, assim que você sair da parede, gire seu carro até que ele fique em pé, assim você vai conseguir controlar seu carro bem melhor da saída parede, os controles não vão se inverter e aí é só sucesso. Décima quinta dica, limite a sua sensibilidade. Se você é um player mais iniciante e ainda não sabe voar direito, tem dificuldade para controlar seu carro sozinho no ar, limite sua sensibilidade aérea em até 1.10. Se você já é um player um pouco mais experiente, consegue fazer ali uns redirects maneiros, mas ainda tem dificuldade com ar dribble em conduzir a bola, limite até 1.30. Se você já consegue fazer bastante play, mas a sua dificuldade é o reset, vá para 1.60. Se você já é o craque da bola, vá até 2.50 no máximo. Não passe disso na sua sensibilidade, claro que é uma opção pessoal, sensibilidade é pessoal. Mas ao meu ver, não faz sentido. Rocket League, você precisa ser muito preciso em vários momentos. Quanto maior a sua sensibilidade, quanto mais sensibilidade você colocar, mais preciso você vai ter que ser. E se forçar a ser, então muito provavelmente que mais inconsistente você pode ficar. Então se você tiver uma sensibilidade muito alta, talvez você sinta desequilíbrio com o seu carro. Então abaixe. Para quem quiser saber, a minha sensibilidade padrão é 1.30. E uma dica bônus para vocês é entrarem no primeiro link da descrição e realizarem um coach comigo que eu vou trazer um ano de resultado em um mês. Trazendo e te mostrando todos os pontos do que você está errando. Eu não consigo carregar vocês até o ranking que vocês querem. Esse é o caminho que você precisa treinar e seguir sozinho. Mas eu consigo te ajudar, consigo te mostrar o caminho e te mostrar o Rocket League de uma visão profissional. Like, se inscreve, um abraço quente e tchau.